A Comissão de Valores Mobiliários, que regula e fiscaliza o mercado de capitais no país, absolveu o ex-CEO das lojas americanas de duas acusações. Vamos então à Brasília conversar com o Cristiano Oliveira, que tem mais informações, vai explicar essa decisão pra gente. Boa noite, Cris. Oi, Thaís, boa noite a você, boa noite a todos. Sérgio Real foi acusado de divulgar informações contábeis das americanas de maneira incompleta e inconsistente. Ele foi absolvido por unanimidade. O ex-CEO também teria revelado, em uma transmissão ao vivo, informações relevantes ainda não divulgadas previamente pela empresa. Dois integrantes do colegiado da CVM votaram pela condenação neste ponto e outros dois pela absolvição. A quinta diretora se declarou impedida de votar. Neste caso, prevaleceu a posição mais favorável ao acusado. No ano passado, foi descoberta fraude contábil nos balanços das lojas americanas, com prejuízo de mais de R$ 2 bilhões, o que fez a empresa pedir recuperação judicial com uma dívida superior a R$ 42 bilhões. A CVM também julgou o ex-diretor de relações com investidores das americanas, João Guerra Duarte Neto. Ele foi condenado a pagar uma multa de R$ 340 mil, mas poderá recorrer ao Conselho do Sistema Financeiro Nacional.